Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontas para mais uma super dica, gente? Hoje a dica está delicada. A dica está linda, está sofisticada. Olha isso aqui, gente. Olha que leveza. Olha que coisa mais fofa. Está sendo um sucesso. Foi super bem aceita aqui. Eu fiz no bico de pato. Está vendo? Olha que lindo. E fiz também na tiarinha de bebê. Olha que coisa fofa. Botei na meia de slim e é super leve, gente. Muito fofo. Fiz nessa tonalidade e fiz nessa daqui. Está vendo? E é o que eu vou agora estar trazendo para vocês. Espero que vocês gostem. Mas antes de ir para o passo a passo, deixe o seu joinha. É muito importante para o canal. Soma muito, gente. E ativa o sininho para você não ficar por fora de nada, tá? Então, vamos lá, porque o assunto agora... Fazer esse laço. O que nós vamos usar? Eu usei fita número 2, tá? Da Sandy. É um marfim. A numeração 04. Encapei o bico de pato. Porque esse aqui eu vou fazer o acabamento no bico de pato, tá? Mas você pode também fazer na meia de slim. Só vai mudar a hora de você fazer o acabamento no laço. Aqui eu estou usando o bico de pato 6,5 para poder dar estrutura para o laço. A fita que eu estou usando é a fita de renda da Melaço. Eu estou usando um pedaço de 38 cm, tá? A fita número 9, ali, ó. É essa daqui, ó. Aqui já deixei um raminho pronto. Eu vou colocar os vídeos, tá? Porque já tem vídeo aqui no canal mostrando como que eu faço esse raminho. Na descrição do vídeo, gente. Para o vídeo não ficar longo, toda hora eu estar fazendo com vocês. Então, eu fiz ele com bastante detalhe no vídeo anterior. Nos dois vídeos anteriores. E o link desse vídeo você vai achar na descrição para você ir lá conferir toda a coleção, tá? E eu fiz esse raminho nos dois vídeos com bastante detalhe. Aqui eu já deixei uma florzinha prontinha de tecido. E uma eu vou montar com vocês agora, tá vendo? Isso aqui é um pontinho de luz, mas você também pode estar usando pérola. Então, vamos começar com a florzinha, porque enquanto ela seca, a gente vai... Ó, eu vou colocar aqui cola quente, tá? Enquanto vai secando, a gente vai fazendo o laço, ó. Bastante. Vou dar uma segurada aqui e vou envolver. Ali, ó. Dessa forma aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Vou fechar assim. E vou deixar ele secando. Prontinho, ó. Vou deixar aqui secando. Agora, enquanto nós vamos adiantar, como tá muito calor, tá demorando voltar com a assistência. Então, ó. Eu vou pegar a fita de renda, tá? Vou dobrar o meio. Vou colocar aqui, ó. O alfinete. Tá dando isso aqui, ó. Marquei ao meio, não marquei? Agora, eu pego e faço isso aqui, ó. Ponta sobre ponta. Fazendo um X. E trago, tá? Aqui, eu vejo se tá a mesma medida. E vou trazer aqui. Marilu, e quando que você chega no ponto certo? Gente, eu chego no ponto certo quando sobra um dedo aqui, e outro dedo aqui. Aí, eu vejo que ele tá batendo direitinho. Tá vendo, ó? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, aqui, eu deixo sobrar um dedo, viu? Ó, um dedo aqui, um dedo aqui, e um dedo aqui. Esse aqui é a parte de baixo. E esse aqui é a parte de cima. Então, agora, eu vou pro alinhavo. O laço já tá montado. É só isso aqui, tá? Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou puxar, tá? Como é renda, gente. Eu vou passar com a agulha aqui por dentro. Porque o nó costuma rodar. Ali, ó. O laço já tá pronto. Agora, eu vou dar uma, duas. E na terceira, eu já faço isso aqui. Só que eu não aperto muito pro laço, senão fica feio. Tá vendo? Feito isso aqui, o que que nós vamos fazer, tá? Nós vamos cortar assim. E assim. Ó. Olha que lindo. Agora, eu vou pegar aqui. Passar cola quente. Deixa eu puxar aqui, ó. Fita número dois. Aí, eu vou rodar. Vamos lá. Vou dar a segunda volta. Já posso cortar aqui. Já posso cortar aqui. Agora, eu vou escelar. Ó. Cola quente. Cola quente. Então, enquanto a cola quente ali está secando. Olha que lindo que ele fica, gente. Fica um amor, né? Desse jeitinho aqui, ó. Esse aqui é feito no olho. Prontinho. Quando está secando aqui, eu vou voltar pra flor, tá? Então, eu vou passar mais um pouco aqui, ó. A gente cola quente. E vou colocar a outra parte da florzinha. Aí, eu vou apertando. Ali, ó. Prontinho. Vou segurar dessa forma. Vou colocar já a outra, ó. Agora, eu vou dar uma rodadinha. Tem muita florzinha que você pode estar fazendo esse trabalho. Ainda mais que está vindo a primavera. Então, ó. Agora, eu vou pegar o bico de pato, gente. Tá? Vamos lá. Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Bem no meio. Agora, eu vou colocar o laço aqui. Ó, tudão de fundo, gente. Ó. Prontinho. Tá? Aí, agora, nós vamos para o acabamento. Olha que lindo que ele fica. Maravilhoso, né? Então, ó. Eu vou colocar aqui. Cola quente. E vou colocar o raminho. Tá? Dessa forma aqui. Agora, eu vou colocar aqui mais um pouquinho de cola quente. E vou colocar uma florzinha desse lado. E uma desse, gente. E vou fazer esse acabamento aqui, ó. Tá? Vou segurar um pouco. Até secar. Eu trabalho com a cola, tá? Com a cola quente. A pistola da ladeira, tá? E o bastão importado. Então, a minha cola quente, ela não deixa a desejar. Ela cola e fixa bem. Então, ó. Então, ó. Já está prontinho. Tá vendo? Tá aqui. Mais uma dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou apaixonada. Depois, vou estar colocando a minha etiquetinha ali, ó. Então, já tem esse aqui. Esse aqui eu coloquei o pontinho de luz. Esse aqui eu coloquei a pérola, viu? Olha que delicadeza. E ficou maravilhoso, ó. Estou apaixonada, gente. Apaixonada nessa coleção, tá? Nela toda. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês produzam bastante. Que vocês vendam muito. Hoje, eu quero deixar uma mensagem bem rápida. Mais uma mensagem que vem do meu coração. Você sabe do tamanho da sua importância pra Deus? O tamanho da sua importância pra Deus talvez não seja o tamanho da importância de Deus pra você. Às vezes, a gente olha, a gente sabe, a gente procura Deus até no momento que a gente mais precisa, né? Porque é no momento de dificuldade que a gente ganha intimidade. E é o momento que a gente busca. Mas, muitas das vezes, não é o momento que a gente para pra compreender a importância que Deus tem na nossa vida. Eu queria te perguntar. A mensagem de hoje é uma pergunta. Quanto você é importante pra Deus? O quanto você é importante pra você? E o quanto Deus é importante na sua vida? Procure compreender a importância das coisas. Pra que você comece a compreender. Porque quando você descobrir, quando você conseguir enxergar o quanto você é importante pra Deus, você vai compreender que Deus é capaz de mover montanhas pra você. E quando você conseguir compreender o quanto Deus tem que ser importante na sua vida, você vai compreender que não existem obstáculos nessa vida. Tenta entender. Se faz essa pergunta. A importância diz tudo. Diz de onde nós vimos, onde estamos e pra onde nós vamos. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica.